A TIRANIA A TIRANIA E agora o professor da Universidade da Califórnia, Eugene Webber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. Dada a incompetência dos soldados e políticos ingleses na guerra de independência americana, dado o auxílio francês, dado fatores como a distância e uma grande medida de sorte, podemos fornecer algumas explicações sobre como os colonizadores venceram, finalmente. Mas, quando o combate terminou, podemos também ver o desenvolvimento do conflito no solo americano entre moderados e radicais, entre conservadores e estabilizadores, o grupo de mudança e movimento. Era, em essência, uma clássica situação revolucionária depois que a Revolução terminou. Um grupo era composto em grande escala pelos primeiros líderes revolucionários que estavam muito dispostos a ir à guerra para conseguir a independência. Homens como Jefferson ou Richard Henry Lee, da Virgínia. Essas pessoas gostavam dos artigos da confederação, e haviam sido aceitos durante a guerra porque eles eram bem suaves e ineficazes, e porque personificavam a convicção de que o maior ganho político da Revolução era a independência dos vários estados. Quanto mais fraca fosse a confederação, mais independentes eram os estados, quanto mais independentes eram os estados, mais eles gostariam. Os homens que se opuseram a este grupo tinham, no total, participado mais relutantemente. Homens como Alexander Hamilton ou Robert Livingstone, de Nova York. A maioria deles acreditava que uma nova nação deve ter um governo central com o poder de coagir tanto o governo do estado, quanto o cidadão. Eles eram conservadores em sua política, conservadores em seu posicionamento social, homens de princípios e homens de propriedade, cuja propriedade algumas vezes se colocava como um princípio maior. Essas duas tendências, essas duas atitudes, são melhor representadas por duas personalidades, Thomas Jefferson e Alexander Hamilton. Elas estão refletidas em dois documentos. A Declaração da Independência, a Proclamação Idealista que faz uma Revolução, e a Constituição, o documento legalista, e é o produto de compromisso e medo de revoluções posteriores. Obviamente as duas atitudes estavam em polos opostos. Haveria pouco compromisso entre aqueles que sentiram que o homem precisa apenas ser liberto de suas correntes para caminhar em direção à perfeição, e àqueles que achavam que até os votos mais sábios e fortes não impediriam que um homem fizesse papel de idiota, fazendo seu vizinho infeliz ao mesmo tempo. Quando olhavam o futuro, Jefferson e seus seguidores temiam as corrupções do poder. Acreditavam que se o homem fosse salvo da tirania, ele se sairia bem sozinho. Então eles eram feitos para um governo que fizesse o mínimo possível. Quando Hamilton e seus seguidores olhavam para o futuro, temiam as corrupções da natureza humana. Acreditavam que se um homem fosse salvo de si mesmo, haveria um grande futuro para a sociedade americana. Naturalmente, eram a favor de um governo ativo e intervencionista, que faria com que as coisas acontecessem de modo que deviam acontecer, que fariam as pessoas se comportarem do modo como deveriam se comportar. Pessoas que pensavam assim argumentavam que a tentativa de um governo solto, baseado nos artigos da Confederação, era um fracasso. E eles acabaram conseguindo o que queriam às custas de alguns comprometimentos. Com a Convenção Constitucional de 1787. Portanto, enquanto podemos dizer simbolicamente que Jefferson, no sentido que as ideias representavam, fez a revolução, também podemos dizer restrições. Que Hamilton fez a Constituição. E que até um certo ponto, o interessante no experimento americano, era que ele tem sempre preservado essa combinação de prática cabeça dura, de acordo com Hamilton e Hobbes, e uma teoria muito idealista do que diziam Jefferson e Locke. Então, enquanto todos os homens eram cidadãos iguais, isso não incluía os negros, que não podiam casar com brancas, ou índios, que eram expulsos de suas terras, ou analfabetos e pobres, que não poderiam votar. E mulheres, porque, é claro, não eram homens. A Constituição substituiu a velha autoridade por uma nova, a velha classe latifundiária reinante, por uma nova classe republicana reinante, baseando-se na propriedade e nas distinções sociais, e, eventualmente, na hereditariedade também, do mesmo modo que a antiga. A grande diferença era que os americanos não podiam admitir distinção hereditária e social, na qual sua sociedade, como qualquer outra sociedade, estava baseada. E isso criou uma brecha entre a teoria e a prática, entre a teoria da igualdade, que unia a nação, e a prática da competição, competição com seus resultados desiguais, e selecionados que mantinham a sociedade andando e em expansão. A tensão entre a teoria e a prática, entre a igualdade e a competição, essa tensão nunca seria admitida e dirá resolvida. As fraudes e as ilusões necessárias para escondê-las tornaram-se parte da história americana e da própria história. E é bem possível que, sem as tais grandes ilusões e grandes enganos também, nenhuma grande nação possa existir, ao menos como nação. Se olharmos para ver como isso funcionava na prática imediata, daremos uma olhada antes de mais nada na crença no grande destino da nova nação e na convicção geral de que os americanos fariam tudo o que quisessem, sem serem abalados pelas tradições e repressões do velho mundo. Em nenhum outro lugar, esse sentimento era tão forte quanto no próprio velho mundo, pois a América era uma tela na qual a Europa poderia projetar sua própria visão ideal. A Europa estava dividida e inquieta em si mesma. Estava rasgada entre as ideias estabelecidas do status familiar herdado e privilégio e as novas ideias de mérito pessoal. Havia uma demanda crescente por igualdade. Havia uma crescente mobilidade social, mas não suficiente. E isso provocou uma consciência de classe mais atormentada. Ao mesmo tempo, havia um crescente elitismo na Europa, tanto nas burocracias em desenvolvimento, como na reação aristocrática de uma classe que se sentia ameaçada e reagia-se afirmando com mais força que antes. Isso conflitava com o desejo vago, mas difundido entre muitas pessoas que estiveram fora do cenário político até aquele momento, o desejo de participar nos assuntos, fazer o bem para a sociedade, ser patriota, agir como cidadão do modo que pessoas como eles mostraram que era possível nos novos Estados Unidos. Era a América que todos se referiam, da Escócia à Polônia. Algumas vezes com os termos mais irreais, a indiferença ao fato como sendo uma espécie de espelho de sentimentos do autor, do pintor. Um espelho também da distância, que transformou o continente americano numa espécie de miragem. Eles dizem, escreve um belga em 1782, que na Virgínia, os membros escolhidos para estabelecerem o novo governo se reuniam num bosque tranquilo, longe das vistas das pessoas, num local preparado pela natureza com bancos de grama e que neste lugar paradisíaco, eles deliberaram sobre quem deveria presidir sobre eles. E aqui, há algo mais heróico, mas igualmente tolo, de um francês com fortes influências de Plutarco e dos nobres romanos. O dia em que Washington renunciou ao seu comando no hall do congresso, uma coroa feita de joias foi colocada sobre o livro da Constituição. De repente, Washington pegou a coroa, quebrou-a e jogou os pedaços frente ao povo reunido. Como o ambicioso César parece mesquinho frente a esse heróico americano. Claro que essa é uma espécie de conto de fadas. Aqui vemos uma versão muito mais provável do evento. Mas, sob o artifício literário e a retórica, pode-se achar uma espécie de emigração espiritual. Pode sentir-se o desconforto psicológico dos europeus, a ânsia de viver num país melhor, onde o mérito sólido seria reconhecido, a rejeição moral existente na sociedade europeia, que seria a causa última da revolução na época. Na Europa, nos dizem, o talento pode ser um dom triste e fútil. Mas, na América, os mais honestos, os mais verdadeiramente respeitáveis, eram também os maiores e os mais respeitados, sem referência a nascimento ou patente. Na América, não havia as injustiças sociais que pesavam cada vez mais na Europa. Não porque estivessem ficando mais pesadas, mas porque as pessoas estavam se conscientizando delas mais que nunca. Na América, as distinções artificiais foram abolidas. como colocou um professor alemão em 1776, os americanos são o mais afortunado dos povos em toda a Terra, ao menos entre as nações civilizadas. Eles nem conhecem os nomes de muitos fardos carregados pelos súditos da Europa. O professor não entendia por que metade da Europa não tinha ainda emigrado através do Atlântico. É claro que havia gente e Jefferson era um deles que tentava combater as ideias mais absurdas sobre a América que circulavam na Europa. Mas os realistas eram combatidos por aqueles europeus que preferiam sonhos à realidade. E sem dúvida que viam que se você quisesse afetar a realidade, somente sonhos poderiam oferecer um material verdadeiramente pungente. Deseja, Senhor, destruir esse encantamento, diz um francês em 1786. Homem cruel, ainda que isso fosse uma ilusão, ainda assim a dissiparia. Seria caro para nós. Seria útil em consolar o homem de virtude. E ele poderia ter acrescentado seria útil também para mostrar o que pode fazer e o que pode conseguir se tentar sua própria revolução. O que havia aqui era uma frustração traduzida numa esperança sem limites. Esse sentimento produziu uma espécie de filosofia da história. A crença em que a revolução americana marcou um enorme ponto decisivo em toda a história da raça humana. Um dos papéis públicos americanos mais reverenciados, a nota de um dólar, tem do seu lado oposto a data de 1776 e a inscrição Novus Ordus Seclorum. Que significava que naquele ano decisivo de 1776 não só era uma nova nação que nascia, mas uma nova ordem da sociedade humana, livre dos pecados e loucuras da velha Europa. A prova disso estava no fato que George Washington não se tornou rei quando a guerra terminou, mas voltou à sua fazenda no Mount Vernon, o que provou que os republicanos eram homens virtuosos como os antigos romanos ou como os filósofos iluministas. Quando a Virgínia quis homenagear seu grande herói republicano, contratou o escultor favorito do iluminismo, o francês Rodin. Sua estátua de Washington hoje está no católico do estado da Virgínia, num prédio projetado por Thomas Jefferson. Tom Paine disse o seguinte sobre o novo espírito republicano. O que anteriormente chamávamos de revoluções não passavam de mudanças de pessoas ou alterações de circunstâncias locais. eles se levantavam e sentiam as coisas, é claro, e nada tinham em sua existência ou em sua crença que poderia influenciar além do que os produziu. Mas o que vemos agora no mundo pelas revoluções da América e da França são uma renovação da ordem natural das coisas, um sistema de princípios tão universais quanto a verdade e a existência do homem e combinando a moral com a felicidade política e a prosperidade nacional. A coisa extraordinária que existe nesta passagem é que em grande parte isso é verdade. O ponto principal no qual Paine parece se enganar é não em se animar com o significado da Revolução Americana mas em colocá-la junto com a Revolução Francesa. A Revolução Americana era diferente tanto daquela da Inglaterra do século XVII quanto a da França do século XVIII porque ela aconteceu com um novo país e um novo mundo que ainda não estavam estabelecidos. Isso significava que desta vez as esperanças exaltadas dos idealistas e revolucionários eram possíveis devido aos vastos recursos de um continente inexplorado e por ilimitadas possibilidades de expansão e experimentos sociais. Os líderes americanos tiveram a oportunidade de construir não apenas de lutar. Na França do século XVIII Thomas Jefferson poderia ter juntado declarações e constituições mas provavelmente teria ido para a guilhotina como muitos revolucionários franceses. Na América ele era capaz não só de fazer o grande papel que fez na formulação do pensamento político americano mas também um papel efetivo como político prático no governo e no desenvolvimento deste país. Quando Jefferson morreu em 4 de julho de 1826 e era também o cinquentenário da Declaração da Independência ele deixou instruções precisas quanto ao que deveria ser escrito em seu túmulo. Ele queria que a inscrição dissesse que ele criou a Declaração da Independência o Estatuto da Virgínia para a Liberdade Religiosa e a Universidade da Virgínia. Essa é uma seleção muito americana muito século 18 da América vinda de um homem que fez muitas coisas em sua vida inclusive ser o presidente dos Estados Unidos que lhe ajudou a fundar a inclusão de Jefferson no Estatuto para a Liberdade Religiosa é particularmente reveladora. Eu não sei de outro revolucionário particularmente interessado em liberdade de pensamento para os outros. E eu também não conheço outro revolucionário que tenha fundado uma universidade e a projetado ele mesmo em 1816 como o que ele chamou de Vila Acadêmica com aposentos independentes para professores e alunos com jardins e com um pátio cercado por elegantes prédios neoclássicos mas abertos de um lado para as montanhas e para a terra. Por outro lado esse era um homem que achava que uma pequena revolução era boa vez ou outra e que escreveu a árvore da liberdade deve ser refrescada de tempos em tempos com o sangue de patriotas e tiranos. É o esterco natural. Ele escreveu isso em 1787 alguns anos antes da revolução francesa ter produzido um bocado de esterco de sangue. Mas ainda assim é notável que esse homem que se tornaria presidente pudesse ser tão sincero. Você se perguntou um dia à luz do que conhece sobre a política como Jefferson conseguiu sobreviver e prosperar politicamente por tanto tempo? foi porque ocasionalmente tinha que engolir o que disse? Ou ainda porque aqui na América e somente aqui seu conceito de democracia bem como de uma república livre cujos participantes liberados da servidão econômica e política do velho mundo livres para explorar os recursos desse novo mundo. Somente aqui isso tudo não era só um sonho utópico. Esta era uma política prática que poderia agradar e que agradou aos plantadores da Virgínia aos democratas da Pensilvânia aos homens nas fronteiras e ainda mais porque era uma política possível porque os novos Estados Unidos herdaram por sua vez a posição privilegiada de um país que ela derrotou. A América também poderia ser e até mais uma ilha como a Inglaterra ineficiente pouco governada e extremamente livre. Podia fazer o que bem desejasse sem muita influência externa. A democracia americana era rude. Sua estrutura era desajeitada, sua política era imoderada, mas funcionava. Ou era o que parecia para os observadores estrangeiros, como o francês Alexis de Tocqueville que veio vê-la em 1831, quando a União tinha apenas meio século de idade e achava que tinha encontrado aqui a forma das coisas que viriam. A democracia americana não apenas funcionava, ela andava. Em meados de 1850, os Estados Unidos alcançaram seus atuais limites continentais. Depois de 1853, quando a ferrovia alcançava Chicago e St. Louis, somente o Alasca e o Havaí estariam faltando na constelação atual de Estados. Nesta terra em expansão, onde cada décimo homem ou mulher era um imigrante, um novo nacionalismo tomava forma. Ouvimos por tempo demais as refinadas musas da Europa, escreveu Ralph Waldo Emerson. Andaremos sobre nossos próprios pés, trabalharemos com nossas mãos, falaremos de acordo com nossas próprias convicções. E essas declarações recorrentes de independência também faziam parte da síndrome americana, do que se tornou uma tradição americana. Então, lá estava, por quase três séculos, o mundo ocidental esteve ligado à Europa. Agora, uma porção dele estava livre. E dentro de poucas décadas, os vastos domínios da Espanha e de Portugal também ficariam livres de seus mestres europeus, se não livres por elas mesmas. Em abril de 1789, o Washington, primeiro presidente da nova república, tomou posse do governo seis dias antes da inauguração dos estados franceses gerais em Versalhes, em prelúdio para uma revolução bastante diferente. Em 1801, Jefferson foi eleito terceiro presidente dos Estados Unidos. foi ele que dirigiu o planejamento da capital americana que recebeu o nome de Washington, uma cidade que seria baseada em linhas racionais e iluministas por um francês chamado L'Enfant, cujo projeto imitava os romanos e servia de modelo para os novos republicanos. Maciça, digna, viril e bastante solene. A arquitetura de Washington deveria refletir o poder das leis elaboradas lá e a solidariedade da nova república. E certamente, havia algo de muito excepcional quanto ao que defendia na época e continua sendo excepcional hoje, quase dois séculos mais tarde, Jefferson planejou a bem. Apesar de que ele tenha sido enterrado em Monticello, o Jefferson Memorial em Washington cita as palavras da declaração de que ele tanto se orgulhava. Consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais e eles são dotados por seu Criador com certos direitos inalienáveis. entre eles estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. E para garantir esses direitos, os governos são instituídos entre os homens. Em nosso próximo programa, veremos como essas palavras ecoaram através da Europa com resultados muito diferentes daqueles que se obtevem nos Estados Unidos. Até lá.